Três novidades sobre a Tiles. Quer saber quais são? Fique ligado que a gente vai contar pra vocês. Mas antes, vai Corinthians! Oi, eu sou a Naira. Eu sou o Alex, nós somos o Casal da Bolsa. Este canal é pra você que quer investir, economizar e não sabe nem por onde começar. Vamos dar dicas de como buscar os melhores investimentos, tanto no mundo de cripto, como no mercado tradicional. E hoje, voltamos a falar da Tiles. Porque trouxemos a notícia, tem novidade por aí. E são três novidades. A gente vai contar todas pra vocês. Você que tem Tiles, você que tem interesse em entrar no projeto, ou só quer conhecer mesmo e entender um pouco desse mercado. Mas antes, vocês têm que fazer uma coisa que é muito importante. O que é, Alex? O que é mais importante é você curtir esse vídeo. A gente vai dar até uma pausa agora. Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Principalmente, se inscreva aí. Ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos. Tá pertinho, né Alex? Não, um milhão tá mais perto. Então, se inscreva. Vamos lá. A Tiles, hoje, foi um lançamento muitíssimo importante. Que foi o lançamento de quem? Do UFC. O token do UFC. Já tinha feito a parceria UFC com a Tiles, com a Sossos.com. Dói de coi latim. Já tinha feito essa parceria, não tinha? Agora, hoje, foi o lançamento, às 17 horas, foi o lançamento do token do UFC. Então, agora, declarou realmente que está valendo você poder entrar lá, comprar o token e ajudar os lutadores do UFC. Só pra vocês entenderem um pouco, assim, talvez você tá caindo de paraquedas aqui, nunca viu nenhum vídeo nosso da Tiles, o que eu acho muito difícil, porque a gente fala muito. Mas, então, a Tiles é uma plataforma de engajamento de fãs, né? Que você, por exemplo, é como se fosse aquelas carteirinhas sócio-torcedor. Só que, no caso, é de forma digital. Porque, como todo mundo sabe, pandemia e tal. Aí vem esse mundo digital pra ajudar a gente a se aproximar dos jogadores, dos esportes, dessas entidades. Então, por exemplo, você comprando a Tiles, você vai poder comprar o seu Fantoken e, assim, participar, por exemplo, de sorteios, entradas VIPs, alguma enquete que aquele time quer fazer. Talvez vai trocar de técnico ou não. Talvez vai contratar um jogador. Você vota se vai ser legal ou não. Então, na parte de Fórmula 1, eles estão falando que você pode escolher a cor do capacete. E, no caso agora, por exemplo, do UFC, você talvez pode escolher onde vai acontecer alguma luta, quem luta contra quem. Então, é umas coisas bem bacanas nessa plataforma. E outra coisa é pra ajudar os torcedores, as pessoas que gostam daquele esporte, a colaborar com o seu time ou com o seu lutador, com o seu atleta preferido. Então, é uma maneira de continuar tendo engajamento dos torcedores com o seu esporte favorito. Então, é uma das novidades da Tiles, o Token do UFC que saiu. Outra novidade... Ah, não. Outra novidade não. Essa já é notícia antiga, que a gente até fez um vídeo sobre o Flamengo, né? Quem não viu, gente, o Alex vai deixar o link aqui pra vocês verem a notícia que teve sobre o Flamengo, que eles fecharam a parceria, a parceria só de publicidade, e agora realmente foi fechada a parceria de ter o Token do Flamengo. Então, é um lançamento bastante aguardado que tá vindo por aí, porque eles acham que vão ganhar do Corinthians, vai vender os Token mais rápido que o do Corinthians. Então, a gente tá nessa expectativa pra saber se isso vai acontecer mesmo ou não. Comenta aí quem vai ganhar, Flamengo ou Corinthians? A outra novidade é que a Tiles, a Sócio.com, já tinha parceria com a NBA, algum time de basquete, né, Alex? E agora fechou com outro time de basquete, chama Washington Wizards. Isso. Foi fechado também essa semana, outra parceria. Então, igual a gente sempre fala, a Tiles é igual um bichinho de pé. Ela tá fechando parceria aqui e ali, e a hora que você vê, todo o país vai ter uma parceria com a Tiles, né? O que eu vejo, assim, da Tiles, assim, muitos falam, Ah, não sobe, não explode, só fica andando de lado. Mas imagina uma situação, eu tô falando por mim, não sei se é verdade, qual que é o futuro da Tiles, só o Alexandre vai saber lá no futuro. Mas vamos supor que ela fecha todas essas parcerias. Tem, pega vários campeonatos, várias entidades, Fórmula 1, UFC, Cricket. E no futuro, ela passa a centralizar todas as vendas numa loja, onde vai poder usar só o Token da CHZ. Então, pensa aí, se talvez não é um projeto a longo prazo que seja bem legal. Então, tem que ficar de olho, né? E a última notícia é que eles também fecharam parceria com o La Liga Santander, que é do campeonato espanhol, né Alex? É um dos maiores campeonatos lá da Espanha. Então, pessoal, mais essa novidade, que só nessa liga tem mais de 800 milhões de fãs. É, assim, a Tiles já tem alguns times que participam já, já tem o Funtoken deles, só que agora ela pegou toda a Liga. Então, por exemplo, patrocínios, vai mostrar nos estádios, por exemplo, da La Liga, então vai aparecer pra todo canto. Então, ela pegou o marketing dessa Liga inteira. Então, pessoal, 800 milhões de fãs. Então, são possíveis 800 milhões de pessoas assistindo, vendo a marca da Tiles, a Sócio.com, e podendo surgir o interesse querendo comprar a criptomoeda, né? Exatamente. E aí você me pergunta, eu tenho interesse, quero comprar. Onde eu compro a minha Tiles? Onde que é, Alex? É, se você tiver interesse realmente, você tem que olhar, primeiramente, se você tem interesse num projeto desse na sua carteira, né? Lembrando que a Tiles, ela sobe devagarzinho, cai. Então, é um projeto, quem tiver interesse, a longo prazo, tá? Não entra achando, ah, vai explodir. Não, tem outras criptos que é pra essa venda e ganho mais rápido, que não é a Tiles. A CHZ é projeto pra longo prazo. É, então se fizer sentido dentro da sua carteira ter esse token ou algum Funtoken, se você quiser comprar, a gente vai deixar o link aí da Binance, é por onde a gente opera, e lá você tem desconto de 10% nas taxas. Na Binance também você encontra a CHZ, né? Também pode comprar as criptos que você já trabalha, que tem interesse. A ADA tem todas essas criptos lá. E outro detalhe, tem a poupança. Se você tem um valor que você quer ficar mexendo, trabalhando lá dentro, pode deixar numa poupança da Binance e essa poupança vai te render mais criptos, né? É, essa parte de poupança é bem legal, porque às vezes, por exemplo, você quer fazer... Você comprou um token, uma criptomoeda. Aí você tá esperando algum momento pra vender. Então enquanto você tá ali esperando, você pode deixar ela lá numa poupança flexível. Você tem que ficar muito atento a essa parte. Porque existem as poupanças e stakes que são flexíveis, né? Que você pode sacar a qualquer momento. E tem aquelas que você pode... Ficar preso. Ficar um prazo. Então você tem que ficar muito atento a isso. Mas assim, dá um rendimento até bom pra ficar ali um prazo, hein? Cuidado pra não ficar preso, viu? Marcar aí 30 dias, depois não tem jeito de tirar antes. Então por hoje é só. Vai Corinthians! Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.